Olá, gravidinhas! Estou aqui hoje para anunciar para vocês o nosso curso das vovós. Então, agora vai ser para elas. E vocês me pediram isso, né? Então, durante as consultas de pré-natal, muitas pacientes falavam nossa, minha mãe precisava escutar isso, minha mãe precisava ouvir isso porque é ela que vai me ajudar, ou minha sogra. Então, a pedido de vocês, a gente vai fazer um dia só para elas, para que a gente consiga reciclar tudo o que elas viveram como mães, só que agora como vovós. Então, o que mudou da época delas, né? Como que está sendo hoje o pré-natal, o parto, os cuidados do pós-parto. A gente vai trazer uma pediatra, a doutora Manuela, para falar sobre a amamentação. Então, como é a pega, os cuidados que tem que ter, o que a paciente pode comer. Sabe essas coisas, assim, que as avós adoram, né? Falar. O banho do bebê, os cuidados do bebê. Então, tem alguns mitos aí, né? Que elas aprenderam, assim, na época delas. Então, a gente vai tentar ver o que é ainda, né? Que é a mesma coisa e o que não é, o que mudou. E também vai vir uma psicóloga, a Thalita Moschini, que é psicóloga perinatal. Então, que trabalha bem com essa parte, né? Da gestação e pós-parto, para falar um pouquinho sobre essa mudança na vida da mulher agora. Então, ela deixa de ser filha para se tornar mãe. E a mãe deixa de ser mãe para se tornar avó. E isso traz uma repercussão emocional, né? E para aquela família. E como a avó pode fazer parte da criação desse neto, sem atrapalhar. E sim, com o intuito de ajudar, de dar amor, de dar carinho. E o quanto que é importante é o papel da avó na educação dos filhos. Então, acho que vai ser uma noite maravilhosa. A gente está preparando um monte de surpresas. E eu tenho certeza que elas vão aprender, vão se emocionar. E vão sair daqui loucas para cuidarem dos netinhos. E das mamães também. Então, eu quero muito ter a presença das vovós aqui. Pode ser a mãe, pode ser a sogra, tá? Então, a gente espera vocês dia 26 de março. Aqui na clínica intro, onde eu trabalho mesmo. E vai ser, a gente tem um auditório. Então, eu vou estar esperando vocês com cofre. Vai ser uma noite muito legal.